O Photoshop foi o primeiro software da minha vida e o primeiro a gente nunca esquece. Eita, que frase mais manjada, né? E no Photoshop existe uma ferramenta que eu uso muito para recortar as imagens, que é a Pen Tool. É sério, eu não vivo sem a Pen Tool. Praticamente tudo que eu faço de recorte de imagem, eu uso a Pen Tool. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso. Não só como a Pen Tool funciona, mas também como você pode usar para recortar imagens. Agora, se você quer transformar os seus projetos de Photoshop em um nível superior, você tem que conhecer o meu curso de Photoshop Business. Oh, mas o que tem de tão importante neste curso? Esse curso te mostra vários conceitos importantes do design enquanto você cria suas próprias composições. E a gente ainda fala sobre assuntos relacionados a clientes, valores para você cobrar e muitos outros assuntos importantes. Talvez essa propaganda tenha ficado meio grande agora, mas relaxa. Depois do tutorial eu falo mais sobre esse curso de Photoshop Business. Agora, vamos usar a Pen Tool para recortar uma imagem. Começando com uma foto já aberta no Photoshop com este carro lindo e maravilhoso que eu não faço ideia de qual é. Eu sou péssimo com carros. Não tem problema, me julgue, certo? Mas realmente eu não sei que carro é esse. Vamos lá. Aqui funciona da seguinte maneira. Você pode ter uma... Você na verdade precisa de uma foto aberta. E você pode ou não ter feito um tratamento dessa imagem. O que é o tratamento? É basicamente corrigir as cores e a iluminação da imagem. Se você quiser saber como tratar a sua imagem, clica do lado direito no card para assistir esse tutorial. Depois você volta para cá. Ou depois você assiste. Ou também não assiste se você não quiser. Você escolhe o que você quer fazer da sua vida. Antes de mais nada, vamos entender como funciona a Pen Tool. Muito simples. Primeiro, é óbvio que nós precisamos acessar a Pen Tool. Então, aqui do lado esquerdo, ela está bem aqui debaixo do dedinho. Parece que o dedinho está apontando. Pen Tool, Pen Tool. Clica aqui. Então, clica nela. Na parte superior, ela tem algumas maneiras de trabalhar. Por quê? Porque ela desenha um caminho. Ela vai fazer uma forma. Pode ser qualquer forma. E aí, ela tem duas opções básicas. Que é Shape. Para você desenhar uma forma que já tenha preenchimento. Ou seja, já tem uma cor dentro dessa forma. E a opção de Path. Para desenhar só o caminho, sem nenhuma cor interna. É isso que nós queremos. Porque nós não queremos colorir esse carro. A gente quer fazer um contorno em volta dele. Como é que funciona aqui a Pen Tool? Muito simples. Se você clicar em qualquer local, ele define um ponto. Esse ponto é caracterizado por uma bolinha azul. Falei bonito agora, hein? Caracterizado. Então, essa bolinha azul é o local onde eu comecei. Onde eu dei o primeiro clique. Se eu clicar e soltar de novo, ele define uma reta. Se eu continuar esse processo, clica e solta. Clica e solta. Clica e solta. Ele vai fazendo várias retas. Se eu clicar no primeiro local onde eu cliquei. No início, o primeiro lugar que eu cliquei. Clicando nele de novo, ele fecha esse caminho. Então, essa é uma das maneiras de você trabalhar com a Pen Tool. Criando retas. Clica e solta. Clica e solta. Clica e solta. Depois, clica de novo no primeiro lugar que você clicou primeiro. E ele fecha esse caminho todo. Para você remover o caminho, se você quiser. Ainda com a Pen Tool selecionada. Isso é muito importante. Clica em qualquer local da imagem aqui com o botão da direita. E você coloca a opção de Delete Path. Então, ele vai remover. Ele fala, meu Deus, isso aqui está uma porcaria. Então, beleza. Você pode deletar ali. Depois, você começa de novo. Outra maneira de você trabalhar com a Pen Tool é criando curvas. Então, você, de novo, clica no primeiro local para definir um ponto. Não dá para criar curvas e retas sem definir pelo menos dois pontos. Então, o primeiro ponto é sempre ponto. Não tem nem reta, nem curva. Você define isso agora. Então, definiu o primeiro local. Se eu clicar em outro lugar e arrastar, ele faz uma curva. Essa curva é o inverso da onde eu puxo. Deixa eu explicar isso porque é meio maluco. Se eu clicar e arrastar puxando para a direita e para baixo, essa curva vai para a esquerda e para cima. Ou seja, o sentido oposto. Se eu pegar aqui e puxar para a esquerda e para baixo, ele vai para a direita e para cima. Então, essa curva tem uma tendência. Essa tendência é baseada ali pelo oposto da onde eu puxo. Está vendo? Então, clicou e arrastou. Ele já vai definir essa curva. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso clicar em outro local. Clica e arrasta e continuo definindo curvas. Cliquei e arrastei. Cliquei e arrastei. Cliquei e arrastei. Cliquei e arrastei. E clico de novo no primeiro local. Ele fecha esse caminho. Então, agora a gente pode trabalhar com curvas. Vamos remover esse caminho pressionando aqui o botão da direita e delete path. Agora, a parada fica louca, hein? Que a gente pode trabalhar também com retas e curvas. Então, se eu clicar e definir um ponto, eu posso clicar em outro e definir uma reta. Se eu clicar e arrastar, eu defino uma curva. Se eu clicar e arrastar de novo, um pouco mais de curva. Se eu clicar e soltar, ele ainda faz um pouquinho da última curva e entra em uma reta. Se eu depois pressionar aqui e soltar, ele continua reto, 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 reto. Se eu clicar e arrastar curva, se eu clico e solto, clico e solto, ele faz uma reta. Se eu clico e seguro curva, e se eu clico no começo de novo, ele também fecha o caminho. Então, um pen tool, basicão, só isso, tá? Linhas retas, ou você faz curvas, ou você faz uma mescla das duas coisas. Vamos remover isso aqui, mas dessa vez, ao invés de botão da direita, delete path, a gente pode pressionar enter no nosso teclado. Pressionou enter, ele deleta, certo? Então, é o atalho. Guilherme, por que você não falou esse atalho antes? É só para explicar as duas possibilidades, certo? Então, você tem as duas maneiras de trabalhar. Antes da gente recortar essa imagem, agora que você entendeu a pen tool, deixa eu fazer uma pequena propaganda. Se você quiser saber como recortar uma imagem de outra maneira com o Photoshop, sem ser com a pen tool, clica do lado direito aqui no card, para assistir o tutorial de como recortar imagem no Photoshop. É um outro método bem legal. A galera que assistiu gostou, eu ia dizer curtiu com gostou junto, ficou uma bagunça, mas o pessoal gostou bastante. Então, assiste lá se você quiser, agora ou depois, tanto faz. Vamos continuar. Aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso definir um local de início, que é aquele pontinho que eu posso fazer com a pen tool. Então, me aproximando da imagem aqui, não me aproximando muito, porque se aproximar demais fica estranho, eu vou vir aqui com a pen tool e vou clicar mais ou menos nesse local aqui. Obviamente, não dentro do carro, mais ou menos aqui no risco, na linha que define a divisão entre o que é o chão e o que é o carro. Agora, eu vou definir o outro ponto. Então, se eu clicar aqui, aqui a gente tem um tipo de reta, mas se eu fizer uma curva aqui, eu acho que combina mais. Então, eu vou clicar mais ou menos aqui, nessa parte. Clica, segura e arrasta de leve. Enquanto você arrasta aqui, não esqueça, o quanto eu arrasto para a direita, a curva vai para a esquerda. Se eu arrastar para cima, a curva vai para baixo. Então, aqui a ideia é eu ir alinhando a curva de trás. Então, beleza. Alinhei. Legal. Quando eu alinho, olha só. Esse ponto, o segundo ponto que eu cliquei e arrastei, tem duas bolinhas. Está vendo? Sim, estou vendo. Então, olha só. Essa bolinha de trás corresponde à tendência que essa curva teve desse ponto aqui para o que eu tenho para trás. Essa bolinha branca que eu tenho aqui para a direita vai corresponder à próxima curva que eu vou fazer. Então, se eu fizer uma curva nesse sentido aqui, não vai dar certo. Eu preciso ajustar isso aqui. Então, segura o Alt. Clique em cima dessa bolinha e alinha ela no carro. Alinhou. Agora sim, eu vou clicar mais ou menos aqui. Clica e arrasta. Beleza. Esse alinhamento da bolinha aqui. Espera aí. Deixa eu colocar uma seta que vai aparecer mais. Essa aqui. Essa linha aqui parece que está no sentido certo dessa próxima curva. Então, eu já vou clicar aqui nesse fim. Então, clica lá. Segura e arrasta. Puxa para a direita e para baixo e alinha a curva. Percebemos que vai ter um problema aqui. Porque se eu clicar aqui, ele vai seguir essa tendência. E não é para fazer isso. Então, segura o Alt. Clica na bolinha. Deixa alinhado. Clica aqui mais para frente. Segura e arrasta. Aqui pode ser uma retinha. Clica e solta. Agora, eu vou clicar mais ou menos aqui. Clica e arrasta. Alinha essa bolinha aqui, segurando o Alt. Clica mais ou menos aqui nesse ponto. Cliquei. Arrastei. Ajusta a curva. Às vezes, você tem que puxar muito ali para a direita, caso você queira arrumar o lado esquerdo. Agora, segura o Alt. Ajusta ali para a próxima curva. Clica e arrasta. Clica e arrasta. E continua esse processo. Aqui, eu só cliquei e soltei. Clica e arrasta. Faz a curvinha. Ajusta a próxima curva. Eu posso tentar fazer já para o fim aqui. Clica e arrasta mais ou menos aqui. Alinha ali, segurando o Alt. Clica e arrasta. Clica e arrasta. Meu Deus, é um processo infinito que não acaba nunca. Aqui, eu acho que eu fiz uma cagada. Eu vou de novo. Clica e arrasta aqui. Clica e arrasta aqui. Aqui de novo. Clica e arrastei. Vamos vir mais para cá. Clicou e arrastou. Aqui, na parte de baixo, eu posso arrumar. Só que tem uma dica muito legal para você. Se liga só. Aqui, eu não alinhei. Vamos dizer que eu não arrumei isso aqui. E eu já cliquei aqui. Quando eu cliquei, se você se aproximar, ele não fez o caminho certo aqui do carro. Ele acabou saindo fora. Então, eu posso segurar Alt e arrumar agora na bolinha. Lembrando que eu tenho que estar com a Pen Tool, certo? Então, eu seguro o Alt. Movo aqui. Ajustei. Agora sim. Então, eu posso ajustar antes ou depois. Obviamente, antes, né? Na verdade, eu falei tudo errado. Obviamente, antes acaba sendo um pouco menos perda de tempo. Mas você pode fazer depois também. Então, clique e arrasta aqui. Arruma a próxima. Clique e arrasta de novo. Às vezes, se você entrar um pouquinho de leve no objeto, não tem problema. Aqui também está meio difícil de enxergar a roda. E continua esse processo de clicar e soltar. Quando for reta aqui, deu uma cagadinha. Clica certinho. Clique e solta. Clique e arrasta. Clique e solta. Vamos fazer o pneu aqui. Eu sei que isso é muito chato. Mas é chato quando a gente vê os outros fazendo. Eu adoro trabalhar com a Pen Tool. É sério. Eu faço isso há muitos anos já. Tudo bem. Eu estou quase ficando cansado disso. Mas vamos lá. Clica aqui. Arruma aqui o Alt. Ajusta. Clica, segura e arrasta. Aqui a gente pode fazer uma reta. E clica no primeiro local que a gente fez. Aleluia! Finalmente terminamos esse recorte inteiro. Só que, na verdade, não recortamos. O que a gente fez foi contornar a imagem. O que a gente pode fazer agora é, usando a Pen Tool ainda com ela ativa, você pode clicar na tela com o botão da direita. E você coloca a opção aqui de Make Selection. Quando eu faço o Make Selection, aqui por padrão, ele deixa Anti-Alized. Eu deixo essa opção. É meio difícil de explicar o que o Anti-Alized faz, mas o que ele faz? Toda a imagem que a gente tem, deixa eu só aproximar um pouco mais aqui para você ver. Por exemplo, aqui na frente do carro, por exemplo, eu tenho a cor amarela desse lado e eu tenho essa cor aqui meio acinzentada aqui. Quando eu tenho o local onde essas duas cores, no caso, elas se mesclam, que seria mais ou menos aqui, onde eu tenho essa linha que define onde não tem mais cinza e onde não tem amarela. Ou seja, se eu continuar para cá, acaba o cinza e entra o amarelo. Se eu continuar da direita para a esquerda, acaba o amarelo e entra o cinza. Essa parte aqui no meio, ela nunca é muito com contraste muito marcado. Ela sempre tem uma pequena suavidade, ou seja, um pequeno degradê, mesmo que seja quase imperceptível, de uma cor se transformando na outra. Então, quando você vem nessa opção aqui, com a Pen Tool, botão na direita, e coloca Make Selection, eu deixo ativado o Anti-Alized, porque ele coloca na seleção um pouquinho de suavidez. Palavra linda, não é? Então, deixe ativado e clique em OK. Feito isso, presta atenção, a imagem ainda não foi recortada, ela só foi selecionada. Então, olha só que louco. Eu usei a Pen Tool para selecionar ali, ou melhor, para fazer um caminho. Depois, eu transformei esse caminho em uma seleção. E agora, muito simples. É só você pressionar Ctrl-C, Ctrl-V. Quando eu faço isso, eu tenho uma camada de baixo, que é a camada da imagem normal. Então, se eu pressionar o olhinho, eu escondo. E eu tenho a camada de cima com esse carro top recortado, que eu já posso colocar ele onde eu quiser. Ou eu posso usar outras ferramentas também, para mover para lá e para cá, para rotacionar e assim por diante. Se você tiver uma outra imagem, você pode arrastar a imagem aqui, jogar em cima. Eu vou ampliar um pouco na tela. E na ordem das camadas, eu vou colocar embaixo. Olha só que louco. Eu sei, calma. Não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui está uma porcaria. Mas é só para você entender qual é a função do recorte. Onde você pode tirar um objeto de um local e inserir em outro. Então, essa é a maneira de você recortar usando a Pentool no Photoshop. E só um pequeno detalhe muito legal, é que eu fiz um outro tutorial de como trocar o cabelo no Photoshop. Uma parada maluca. Mas era uma coisa que me incomodava. Eu tinha que fazer isso. Então, eu fiz o tutorial. Se você quiser assistir, clica do lado direito em como trocar o cabelo no Photoshop. Gostou? Então, olha só isso aqui. Na descrição do vídeo, aí embaixo, tem o link do meu curso Photoshop Business. Para você que mais do que conhecer o Photoshop, quer ver como transformá-lo em um negócio. Na primeira parte do curso, você aprende os principais conceitos do design e na sequência vai fazer junto comigo mais de 15 composições com temas diferentes. Exatamente para colocar os conhecimentos em prática de uma maneira efetiva. Palavra muito bonita, né? Efetiva. Não vi a hora de usar essa palavra num vídeo. Enquanto a gente faz essas composições, você ainda aprende sobre tipos de recortes, tratamento de imagem, exportação de arquivo, estilos de camada, composições, mesclagem e distorção de camadas. Shapes, textos, camadas de ajuste, tratamento de pele e muitos outros assuntos. Agora, se você quiser ir com mais calma, conhecendo o que realmente é essencial no Photoshop, as principais ferramentas e funções dele para depois você ir para o Photoshop Business, então dá uma olhada no segundo link que tem na descrição do vídeo que é para o meu curso online de Photoshop. Nele, além disso que eu disse antes de você aprender os principais recursos e funções, a gente desenvolve um projeto do começo até o final para você colocar os conhecimentos em prática. dominar o Photoshop é totalmente possível com os links que estão na descrição do vídeo aí embaixo. Você não assistiu os outros tutoriais de Photoshop aqui do canal? Não seja teimoso. Clica aqui do lado para você assistir outros que estão muito, muito, muito legais. Bom, talvez não tão legais assim, mas clica aí do lado. Este vídeo solidário acabou. Até o próximo vídeo.